Recordações do escrivão Isaías Caminha, nós estamos no capítulo 3, este é o 16º vídeo. Disfarcei a vontade que me deu de rir, ouvindo tão extravagante título escolar, ou seja, línguas orientais e exegese bíblica na Universidade de Sófia, na Bulgária. Havia alguma coisa de opereta, opereta é aquela ópera pequenininha, que sempre é um humor, e é um humor mais bufão, um humor assim de zorra total, vamos colocar. Não sei se você vai pegar a referência, espero que você não seja tão jovem a ponto de não pegar a referência de zorra total, significa que eu estaria ficando muito velho. Havia alguma coisa de opereta, mas o homem era tão simpático, tinha sido tão amável e parecia tão ilustrado, que me esforcei por sujeitar o meu ímpedo de rir, soltando uma frase à toa. Bom, antes de falar nisso, lembre-se que nosso gosto popular, além do filme que eu falei pra você, o nosso gosto popular é por coisas exóticas. Tanto é que a gente tem os nossos grandes filósofos, Platão, Sócrates e tudo mais, mas se você fala que é um filósofo indiano da parte oriental, da província, não sei das quantas, a pessoa já fica uma filosofia totalmente nova, não é uma espiritualidade, por exemplo, o nosso gosto pela espiritualidade oriental, né? Nossa espiritualidade, tudo que é exótico, tudo que é diferente, né? Isso daqui é um tipo de sexo inspirado em rituais de tribos africanas do Conga. Eu vou dizer, uau, isso daqui deve ser uma coisa super descolada, né? O Isaías Caminha, nesse momento, não tem esse fetiche, né? Então, ele acha estranho, acha irrisível. Então, ele falou a frase à toa. Na Europa, o homem de estudo tem campo, sabe onde deve chegar aqui? Qual, doutor? Não há como sua terra. A questão é pendurar quando se entra a sobrecasaca de cavaleiro no pão de açúcar e, no mais, tudo vai às mil maravilhas. O padeiro ficou atônito com a cínica franqueza do julgamento do jornalista. Teve um assomo de virtude e objetou pudicamente. Nem tanto, doutor, nem tanto. Olha que ainda há homens honestos nesta terra, em altas posições, o que é mais raro. O doutor Gregorovitch dardejou-lhe um breve olhar sarcástico e, expelindo uma longa fumaça cheia de dúvida e de troça, disse devagar. Pode ser, Laje, quem sabe? Só subindo a rua movimentada, quer dizer, só subindo a rua movimentada, pus-me a interrogar-me sobre o tal Gregorovitch. Essa tonicidade do russo, às vezes, Gregorovitch. De que nacionalidade era? Que espécie de moralidade seria a sua? Com aquele título burlesco de doutor em línguas orientais e exegese bíblica, quem poderia ser ao certo? Um bandido? Um aventureiro, simplesmente? Ou um homem honesto, de sensibilidade pronta, a fatigar-se logo com o espetáculo diário e que, por isso, corria o mundo? Quem seria? E jornalista? Jornalista em dez línguas desencontradas. Dez línguas desencontradas, né? Não é só, tipo, francês, alemão... Não, francês, o espanhol, o italiano, né? Línguas completamente diferentes. Mas era simpático o diabo, de fisionomia inteligente. Subia a rua, evitando os grupos parados no centro e nas calçadas, eu ia caminhando como quem navegava entre escolhos. Escolhos são recifes que afloram a superfície, né? Então, imagine você, num navio, você vai desviando esses escolhos. Agora, imagine uma pessoa caminhando, junte essas duas imagens, você vai ter alguma coisa interessante. Eu ia caminhando como quem navegava entre escolhos, recolhendo frases soltas, ditos, pilhérias e grossos palavrões também. Cruzava com mulheres bonitas e feias, grandes e pequenas, de plumas e laçarotes, uns laços vistosos, né? Farfalhantes de sedas. Era como grandes e pequenas embarcações movidas por um vento brando que lhes enfunasse igualmente o velano. Se uma roçava por mim, eu ficava entontecido, agradavelmente entontecido dentro da atmosfera de perfumes que exalava. Era um gozo olhá-las. E elas, a elas e a rua, com sombra protetora marginada de altas vitrinas atapetadas de joias e tecidos macios. Parava diante de uma e de outra, fascinado por aquelas coisas frágeis e caras. As botinas, os chapéus petulantes, o linho das roupas brancas, as gravatas ligeiras pareciam dizer-me, veste-me, ó idiota. Nós somos a civilização, a honestidade, a consideração, a beleza e o saber. As roupas e as joias falando isso pra ele. Sem nós não há nada disso. Nós somos, além de tudo, a majestade, o domínio. O ruído de uma fanfarra militar, enchendo a rua, venham agitar a multidão que passava. As janelas povoaram-se e os grupos arrimaram-se às paredes, ou seja, sustentaram-se nas paredes. Então os grupos arrimaram-se às paredes e às portas das lojas. São os fuzileiros, disse alguém que ouviu. O batalhão começou a passar, na frente os pequenos garotos, depois a música, estrujindo a todo o pulmão um dobrado canalha. Dobrada é a marcha militar. Canalha porque é bem básica, né? Logo em seguida o comandante, mal disfarçando o azedume que lhe causava aquela inocente exibição militar, vem, por fim, o batalhão, os oficiais muito cheios de si, arrogantes, apurando a sua elegância militar, e os praças bambos, moles e trópicos, arrastando o passo, sem amor, sem convicção, indiferente, passivamente, tendo as carabinas mortíferas com as baionetas caladas sobre os ombros, como um instrumento de castigo. Os oficiais pareceram-me de um país e os praças de outro. Os oficiais todos orgulhosos, os praças sofrendo. Era como se fosse um batalhão de cipaios ou de atilhadores senegaleses. Era talvez a primeira vez que eu vi a força armada do meu país. Dela só tinha até então vagas notícias. Uma, quando encontrei num portal de uma venda, semi-embriagado, vestido escandalosamente de uma maneira híbridamente civil e militar, um velho soldado. A outra, quando vi a viúva do general Bernardes receber na coletoria um conto e tanto de pensões e vários títulos que lhe deixara o marido. Um plácido general que envelhecera em várias comissões pacíficas e bem retribuídas. O batalhão passou de todo e até a própria bandeira que passara me deixou perfeitamente indiferente. É claro que essa cena aqui enfatiza o quê? Enfatiza que não há patriotismo nem de um lado nem de outro. Os que não recebem grande ou ordenados, como são os casos das altas patentes, como é o caso dos que passam por primeiro, então os que não recebem isso, eles estão ali obrigados. Então eles não impunham o seu uniforme como eu sou aquele que defende a pátria. Não importa que eu seja um soldado raso. Essa arma aqui é a arma que vai defender a minha pátria. E os que estão nos altos, nas altas posições, estão orgulhosos não da sua pátria, mas estão orgulhosos do seu traje, da sua boa remuneração e assim por diante. Então perceba, e esse antipatriotismo, ou vamos colocar assim, esse não patriotismo, não chega a ser um antipatriotismo, é uma coisa contagiante. Até o próprio Isaías Caminha começa a sentir indiferença pela bandeira. Bom, capítulo 3 terminado. Próximo vídeo começamos o capítulo 4.